Olá a todos, meu nome é Johnson Machado, sou clarinetista, sataponista e compositor e sou professor da Universidade Federal de Goiás. Eu estou aqui para expressar minha atenção, meu carinho, falar com o Fabiano Chaves, guitarrista, jornalista e compositor, que está lançando a aula online. E eu estudei com o Fabiano, fiz a harmonia e improvisação e eu posso agradecer para vocês o que fez o diferencial na minha carreira, na minha preparação, nos meus estudos. Então, por isso, eu queria indicar o Fabiano a ser o professor de vocês, seja você iniciante, intermediário, avançado, mas que queira progredir, crescer na música, faça esse curso, será fantástico o Fabiano ter uma larga experiência e pode ensinar muito bem a todos vocês a arte da improvisação. Muito obrigado, abraço.